Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vivia uma realidade, antes de ir para a escola, com os meus vizinhos, com os meus irmãos, que todo mundo brincava junto. E quando eu chego na escola, eu fui ensinada a me afastar dos meus irmãos, porque eram negros, obrigada a só andar perto de gente que tinha cor mais clara que a minha. Uma série de violências raciais naturalizadas acontecem dentro do ambiente escolar e na minha época não foi diferente. Entrei na escola, eu saí da escola sem ouvir falar da minha história. Minha filha entrou na escola, saiu da escola, chegou para a universidade sem ouvir falar da história dela. Quando eu chego na universidade, me deparo com esse cânone masculino, branco, europeu. A academia, ela é uma religião, ela tem uns dogmas ali, né? Ela não pode fazer isso. Sem pintura não se faz isso, não pode pintar tela sem base. Você não pode pintar olhos sobre papel. Você não pode usar papel pardo, porque papel pardo é um papel muito ácido. E eu acho que essas regras, ela vai tirando a potência do trabalho de arte, né? Dessa vez no Chamomão, a gente não pode demorar muito tempo. Porque é um lugar muito patrulhado. E a própria polícia aí também tem uma segurança privada. Sei lá, às vezes que foi abordado, tu mostra a carteirinha da PUC e o trato muda na hora. Então, acho que andar com essa carteirinha também demonstra a consciência, né? E é preparado nesse sentido mesmo, de saber como que eu ia argumentar. E aí, nos casos que era mais patrulhado, usar tinta branca ou não usar tinta. O homem continua a ser motivado pelo abuso do poder, sobretudo pelo poder da violência. Aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, aconteceu com o João na favela e outros, e outros, e outros, e outros. O povo negro tem sido sufocado por séculos e séculos. E na maioria, adolescente. São brutalmente assassinados, todo dia, por nada. Tem um grito, de alguma maneira, preso na nossa garganta, que precisa, que está sufocado e que precisa ecoar. Nós precisamos ter voz. E se eu cheguei aqui, eu tenho voz da minha cultura. Eu tenho voz da cultura miscigenada como um todo. Porque aqui não estou falando só do preto, estou falando do brasileiro. Exige-se boa aparência. Boa aparência. Boa aparência. Olha, eu queria muito que as estátuas dos colonizadores continuassem a cair. Mas não do ponto de vista real. Eu acho que elas poderiam cair simplesmente do ponto de vista simbólico. Eu acho que os valores da colonização é que precisam ser extintos. Da mesma forma que eu rompi com o evangelho, eu tive que romper com a academia para ir adiante. Sacou? Da mesma forma que eu ando de mão dada com o mercado, eu tenho que soltar a mão do mercado também. Vamos miscigenar. Mesmo para quem não queira, o mundo só se encaminha para misturar, para miscigenação cultural. É por isso que a gente tem que aprender do outro e respeitar a cultura do outro, porque ela em algum momento não estará muito útil. É fundamental pensar outras geografias da razão, pensar as elaborações críticas do sul do mundo. É uma mudança e uma mudança social importante. A gente percebe que a luta dos nossos ancestrais e antepassados valeu a pena. Foi um chão batido pelos nossos ancestrais para que a nossa caminhada pudesse ser uma caminhada, eu não diria mais fácil, mas pelo menos mais bem sucedida. Meu herói? Meu herói não é princesa Isabel, e sim o grande zumbi. Sou negra, 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 negra! Desculpa, negra, 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 negra!